Há foi em Rassorumalo o chefe Estado, primeiro-ministro, Taur Matanruak afirma mas que Timor-Leste é nessa nação democracia, mas pela bela usa-se a democracia onde trata malo, insulta malo, tolok malo, não estraga em uma selo que nem reputação e repúblico. Democracia não é uma boa ideia, simplesmente ela não usa-se a democracia. Democracia foi uma nação, foi uma tinerona, então ela não usa-se a trata, insulta, mas leimos e tem a Constituição, defende direito fundamental em Média. Bom nome, Namabaki. Mas a Uzi Kbabe, se dá como é o Conselho de Ministros, se é o Ministério da Justiça, mesmo o Conselho de Ministros não tem que falar, parlamento, discussão, tem que lá. O lucro é ter difamação, difamação e crime, mas depois muda. O que é o Conselho de Ministros não tem que falar, mas depois muda. E aí, tem que discutir, para ver a maioria, a opinião não é só. A opinião do cidadão não é só. Também tem a democracia, porque você quer me colocar, mas não é só. Durante a sociedade civil, no nosso movimento universitário Timor-Leste, já está na sira, na lamentação, quando a esboça, a lei de famação, também considera ser a mate liberdade de imprensa, na liberdade de expressão e a Timor-Leste. Pedido a lei de famação, já está o ministro da Justiça, mas já está no Conselho de Ministros. Mas que não é o chefe governo já tem, caro que lei nem a carruca para o Conselho de Ministros. Governo se já rei, já foi em carruca para o Parlamento Nacional, já o debate. Gasparinha de Souza, Tito Livio, Xiemen.